Oi, boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou proprietária do cânio sapucaia. Esses são os meus lagotos, a raça se chama lagoto romaniolo, são cães de água, cães para recuperar a caça na água e eles também são usados para caçar trufas na Itália. Então é a única raça típica gastronômica que a gente fala. São cachorros de médio porte, pelagem hipoalergênica, extremamente carinhosos, extremamente grudados com os donos, alegres, inteligentes. Eu venho fazendo trabalho de introdução da raça no Brasil desde 2019. E essa é a Split, a Pipe, e esse é o Mateu, que são os nossos dois cachorrinhos importados da Croácia. Esse é o Mateu, ele tem nove meses, ele está inscrito aqui no KCSP e em breve vocês vão poder ver os resultados dele também. Tchau! 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 Tchau!